Olá, amigos de Pernambuco. Estou com o Anderson Ferreira ao lado aqui, o Gilson Machado também. E cada vez mais nós estamos nos organizando para que possamos bem representar o nosso Estado e o Brasil por ocasião do futuro político que se apresenta para todos nós. Estamos somando forças com o nosso pré-candidato ao governo de Pernambuco, o Anderson Ferreira, e também o Gilson Machado para o Senado. Estamos juntos, o Brasil é nosso e, tenho certeza, Pernambuco é cada vez mais forte juntamente com o governo federal.